O que é de mim? O seu coração. Mas meu coração pertence a Deus. Junte-me. Solte-me, faz-me ser muito forte. Só quero que eu asme se sinta meus lábios e sonhe comigo. Junte-me. Junte-me, faz-me ser certamente me salvou. E era uma bebedoura de sangue. Eugênia segue o rico. Eugênia tem medo por o rico. A dizer ela que bebeu o sangue dos pobres dragões. Agora sei porque as pessoas perecem sem luta. Porque quando ela começa a beber o sangue, há uma sensação de sonho, de ternura. Eugênia tem medo. E eu senti como se estivesse nos braços de minha mãe. Eugênia... Eugênia tem medo. E eu sou-lhe grato por me salvar. Eu vou passar, Eugênia. Ouve, Eurico. Vem embora com Eugênia. Eu não posso, Eugênia. Pois seja quem for essa bebedora de sangue, devemos enfrentá-la. Não, Padre Eurico, não. Eugênia quer viver longe. Longe do medo de Padre Eurico. Eugênia sabe que Eurico gosta do corpo de Eugênia. Afaste-se de mim. Vai nascer ao próprio demônio.